A gente vive uma sociedade do espetáculo, gente. O que que aconteceu? Nós chegamos num ponto que aquele 15 segundos de fama que foi descrito, exatamente, o pessoal descobriu que dá até pra ter mais. Mas aí o que que faz? Essa fama vem em cima de um padrão de ostentação. Hoje, fama é ostentação. O cara põe lá uma Lamborghini, aí vai vender um sorteio. As pessoas também... É um movimento de massa. Eu nunca vi as pessoas tão desinformadas. Porque ter conhecimento, gente, dá trabalho. Por exemplo, por que que as pessoas, como você estava falando, as pessoas esquecem? Eu acho que as pessoas nem esquecem. Uma parcela esquece. Porque as pessoas se informam simplesmente pelos noticiários de mídia. É isso que as pessoas fazem. sentam na frente de uma televisão, olham o noticiário e acreditam naquilo. Infelizmente. Quando, na realidade, a pessoa tem que falar assim. Quem aqui pega o projeto de... Para presidenciáveis, por exemplo. Deixa eu ver o que que os caras estão falando. Política pública. Mas não se discute mais isso. Hoje em dia é muito mais a fofoca. Mas com certeza. É muito mais legal a fofoca do que... Se a pessoa tá usando a roupa tal, se saiu com não sei quem. Eu não quero saber nada disso. Mas, ô doutora, a questão da ansiedade... Tem algum estudo pré-internet, pré-rede social? A rede social, ela caputou quanto, assim, o nível da ansiedade? Porque ali, além de você ter o comparativo, você tem o número correto. Aquele tem mais seguidor do que eu. O meu objetivo de vender tal produto no meu canal, eu não consegui vender porque eu não cheguei a esse nível de visualização. Você tem tudo documentado na internet. Entre aspas. Sabe por quê? Não sei se você já reparou. Existem empresas e de gente conhecida. E de gente bem conhecida de nós, que são eminências pardas do poder. Da internet. Que ou te cancela ou te bota pra cima a hora que quiser, querido. Você já viu que tem gente, assim, 255 mil seguidores. Aí tem uma postagem e tem dois comentários. Como é que isso é possível? Comprou o seguidor. Como é que é possível? Eu não entendo. Eu trabalho exaustivamente. Minha rede social é só pra divulgar conhecimento. Se as pessoas vão pensar que tá lá a minha vida pessoal, não está. E eu acho que é o mínimo uma profissional, ou qualquer profissional diferente de você, que fala de política, você tem que ir lá falar. Ah, eu vou falar do meu conhecimento. E vou falar que as pessoas têm que ter conhecimento. Até porque, gente, entender funcionamento humano é entender tudo. A gente tá vivendo num mundo que caminha muito rapidamente pra gente ser controlado por inteligência artificial. Não é isso? A própria rede social é inteligência artificial. Mas eu quero uma pergunta. Quem controla a inteligência artificial? São homens. Somos nós.